Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco, às 10 horas da manhã, aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto, da cerimônia de anúncio do programa de investimento em energia elétrica. O novo programa deve reunir investimentos que vão ser contratados até dezembro de 2018 para expandir a geração e transmissão de energia elétrica no país. Às três da tarde, a presidenta recebe atletas e dirigentes de clubes de futebol também aqui no Palácio do Planalto. Bom, e ainda nesta terça-feira, o Ministério da Saúde lança, às 11 horas da manhã, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e atualização da caderneta infantil. O objetivo é manter o Brasil livre da paralisia infantil, além de colocar em dia o esquema de vacinação das crianças menores de 5 anos. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.